Essa é a continuação de um trabalho que eu estou fazendo no meu mestrado, que foi estudar a dinâmica da polarização política dentro da rede social do Twitter durante as eleições de 2018 no Brasil. O que pode passar? O problema que a gente está analisando é a polarização, onde a gente encontra dois fenômenos. O da homofilia, que é quando as pessoas tendem a se engajar com pessoas com características parecidas com as suas, e o fenômeno das câmaras de eco, que é quando as pessoas começam a ser expostas a conteúdo que reforça o seu posicionamento político individual. Esses dois fenômenos acabam aumentando a polarização dentro desse sistema. Pode passar. Então, o objetivo do nosso trabalho foi investigar a dinâmica da polarização dentro do imprensa político, analisando o cenário das eleições de 2018 no Brasil. Como metodologia, primeiro a gente coletou a Twizz, usando hashtags de forma balançada, umas hashtags de direita, outras hashtags de esquerda. O próximo passo foi fazer a classificação normal das hashtags mais frequentes dentro do nosso dataset. Por quê? A gente tinha aproximadamente 130 mil hashtags. A gente não consegue classificar isso manualmente. Então, a gente pegou as 100 mais frequentes, trouxemos três avaliadores para classificar essas hashtags como de esquerda, direita ou com posicionamento incerto. E a gente encontrou isso aqui com 76% de concordância entre todos os avaliadores. Próximo. Essas hashtags, então, foram jogadas dentro de uma rede de co-ocorrentes, para que a gente pudesse classificar o restante das hashtags que não tinham sido classificadas manualmente. Para isso, a gente usou um algoritmo semi-supervisionado de funções harmônicas. Próximo. O quinto passo foi identificar a polaridade de cada usuário, criando um vetor com todas as hashtags que cada um desses usuários usaram, nas semanas antes, durante e depois das rotações do segundo turno, e usando essa fórmula aqui, onde a gente conta a quantidade de hashtags de direita, menos a quantidade de hashtags de esquerda, dividido pelo total de hashtags. E a gente joga esse usuário dentro de um espectro de polaridade. Mundo de menos um até mais um, sendo menos um mais enviesado para a esquerda, e mais um mais enviesado para a direita. Próximo. Como resultado, bom, primeiramente, deixa eu falar aqui como foi feito a separação, né? A semana um foi antes da votação em primeiro turno, essas umas três semanas aqui foi entre a votação em primeiro e segundo turno, e a semana cinco foi depois de ter o Bolsonaro eleito. Então, a gente pode perceber aqui que a polarização começou a aumentar no decorrer do tempo. Um efeito parecido com um cabo de guerra. Já vou explicar para vocês o que aconteceu. Próximo. E a gente criou também mapas de calor, mostrando a interação de usuários entre esquerda e direita, esquerda e neutros, para cada uma dessas semanas. Então, a gente pode perceber muito claramente a formação de câmaras de eco, entre pessoas de direita compartilhando conteúdos de pessoas de direita, pessoas de esquerda compartilhando conteúdos de pessoas de esquerda, e um engajamento aqui, um engajamento similar entre pessoas de esquerda e de direita, com usuários neutros. Para todas as semanas, isso aqui aconteceu, e daí nas últimas semanas, certamente, daí teve um maior engajamento de pessoas com conteúdos de usuários de direita. Pode passar? Pode sim. Então, o que a gente verificou nessa nossa análise? E quanto mais próximo do dia de rotação, maior a polarização. Então, ela vai crescendo no decorrer do tempo. Esse crescimento, ele funciona como se fosse um efeito de cabo de guerra, onde um lado ele começa a ceder forças com o tempo, e outro lado começa a tomar força. Isso dentro dessa nossa análise. E, por último, a gente conseguiu reforçar um achado no nosso último trabalho, de que usuários neutros, eles atuam como pontes entre essas câmeras de eco. No nosso último trabalho, por exemplo, a gente identificou dentro de uma rede, que a gente tinha um cluster de esquerda, um cluster de direita, e esses clusters, eles eram ligados por meio de usuários neutros, que, em geral, eram mídias tradicionais. Então, as pessoas interagem mais com o conteúdo dessas mídias tradicionais, que servem como pontes entre essas câmeras. E dentro das próprias câmeras, a gente também tem pontes, mas são pontes polarizadas. Essas pontes polarizadas são mídias livres, como, por exemplo, blogs, enfim, com posicionamento político. E é isso, gente. Obrigado.